Não, de boa. A Nelissa não voltou ainda. Ah, tá. Perdão, perdão. Ai... Consegui, Jin. Consegui. Que tipo de droga você usa? Cara, eu uso mel com gengibre. Nossa, a Ryuka é uma drogada. É mel, menta, malva e gengibre. É isso aqui, ó. Pra minha garganta, que eu tô rouca desde o dia 3. É nóis, Sitter. Aí, aí! Chat, mais um negocinho pra gente pegar o level 6 do hype train. Mas acho que uns 50 bits, vai. Obrigada, meu anjo. É, eu tenho um aniversário, acho que não vou conseguir jogar essa aí. Eu vou esperar a Nelissa voltar pra dar tchau e a gente fofocar um pouco também. É. A não ser o que vocês querem jogar. Você não vai jogar mais uma? Não dá tempo. Ixi. A não ser que um aranzinho aí. A gente pode rir, mano, pôr mim. Olha, cê me... Cê me... Deu 8. Cê me lascou aqui. Obrigada, Duda, pelos 11 deles. Cê me conta com o hype train. Cê me conta com você, meu anjo. Muito obrigada. Ai. O Minecraft não dá pra ser hoje. O Nicolas tem que ajeitar. Ah, bateu às 8 horas. Vai ter, bateu às 8 horas. Vai ter o nosso Genshinzinho mais tarde. Bateu, vamos ter. Perdão, eu não tinha visto. Desculpa. Fingi. Eu vou te mostrar. Ai, que bonitinho que saiu. Vocês querem o aran? Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Tá. Vou patinar, tô vendo. Calma. A Kyuri... Não. A Kyuri vai aparecer hoje? Ou não? Não sei. Acho que não. Mas eu quero conversar de ir pra ela. Eu lembro, a Menit, eu escutei K-pop quando eu tinha 11 anos pela primeira vez. Foi um grupo chamado CSJH, eu acho. Ok? Eu vou falar em inglês. eu disse, sim, esse playlist é para a vida vai ser aberto sim sim, Genshin é Mithanath você gosta? eu falo em alemão desculpa, gente é morango uma piada que eu lembrei que é isso, russo? não, é alemão, eu falei que era depois da meia-loite a dorista foi plantar semente, então, né tá demorando, eu vou fazer um xixi foram seis subs, Mithan muito obrigada, Fluffy Ball, pelo seu sub eu ia falar bitch, eu tô louca obrigado pelo seu sub de presente vou mandar o quem ganhou, peraí mandaram a sua dem certo, certo um minutinho muito obrigada, Thaís, pelo seu sub de presente olha o level seis, caralho você ainda tá na pen? não, eu só tenho dor, mas na pen eu não tenho mais não se você for dormir, pode deixar ela aberta sem nada? pode você ganhou a última? a gente ganhou você já percebeu que os seus fãs são gays com 50 anos? aham percebi as gays novinhas elas estão mais pela live da Liz e da Rafaela as minhas são cacuras é as minhas são cacuras são cacuras eu tenho 27 anos? velha eu vou mandar no seu support? pode mandar manda lá velha, velha eu tenho 200 anos pode entrar o mito de calcinha meu Deus você tem algum problema que precisa ser tratado? vários, nossa eu tenho hipotiroidismo eu tenho isso você tem artrite? tem dinite se eu tivesse artrite eu não estaria nem aqui, mano por que a lista? ai, sim e a vocês mandaram mensagem pra pra Kyuri? não voltei oh, velho precisa ir embora já já, mano mano, cadê a Rafaela? ela deixou a live dela lá? não o que você acha que atrai gays pra sua live? o que? assim a minha a Rafaela é a maior símbolo LGBT você não tá sabendo não? sim, já foram 103 sim Mônica, como você tá viva até hoje cara, eu falei eu já falei isso em live a lista de prova que quando eu era adolescente eu não achava eu não me via viva aos 25 anos ai, Rafaela vai tomar no cu mas você lembra que eu já falei isso? não, mas era sério tipo, era algo estranho mas quando eu tinha, era adolescente eu não me via viva com 25 anos eu não achava que eu ia estar viva essa música é muito boa pena que era a Camila Cabelo eu tenho 27 27 é você, Luma? não tô batendo prato nenhum, pô é a Alice que tava imitando ela tá vendo a lista de Pokémon ai, eu vou dar go então pizza de chocolate o que? Ana Maria, Ana Clara pizza de chocolate nossa, eu entendi pinto de chocolate, ô meu Deus pode ser também uma delícia não, a Invernão pizza de chocolate? oh, Alice, você caiu no meu conceito nossa, amiga a gente vai jogar a área? é que a Luma vai sair é só um é de boa? vamos ô, Jim, que você me proporcionaria não precisa não, não não precisa não, não quer trocar? cara, pode ser mas eu jogo de Rakan também não precisa não ai, o Rakan da minha chai eu vou rodar exatamente, Isaac eu vou rodar de novo pode rodar tem um clipe da Hilka falando que não tá mais viva ah, sim, quando ela era deixa quieto nossa, tem ai, esse clipe, cara ai, quando eu era viva como que foi ontem? ai, oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi e aquela fantasia lá que você comprou? você usou? usei pode falar em live, né? você usou? pera, você usou? eu tô aham ai, que fofo mano, mas eu fiquei com muita vergonha tipo assim, eu nunca tinha usado fantasia meu amor, que engraçó meu Deus foi, mas você comprou você comprou a fantasia muito obrigada pela live vocês da hip-trend viu? muito obrigada não, Max, mas eu já ouvi algumas músicas dela o sex shop ele ficava tipo assim o sex shop ficava em cima de uma concessionária e ai tinha que passar pela porra da concessionária peraí, gente subi e ir no sex shop que bom, mano todo mundo viu? que isso? eu não sei onde é que tá esse clip perdão um ABF crash eu não sei onde é que tá esse clip de quando eu era viva mas tipo assim eu acho que tem no meu TikTok, talvez mas eu tava contando uma história de um sonho que eu tive que era sobre meus bisavós que já morreram e ai eu falei quando eu era viva eu não sei onde é que tá esse clip se alguém achar, eu mostro mas o que que vai no sex shop de casal, Luma? ah, tendência, né? tendência? é tem que lançar perdão, Janka mas assim o ABF não foi você gostou? nossa, esse crime é muito feio como que foi, né? cadê? esse aqui olha o cabelo de ela foi, Persona acho que eu lembro de você sim esse nome lindo mas ele pegou pesado como você tá? era uma fantasia que deixou ele bem que? ah, ele gostou, não gostou? ele gostou, né? eu acho que ele gostou eu espero que ele tenha gostado, né? é isso e há quanto tempo vocês estão... muito obrigada, Beppo pelo seu servizinho muito obrigada pelo seu apoio foi, menina? você tá namorando, né? todas as semanas mas vocês estão namorando já? não não, não é um namoro mas é quase já tá engatado não, não tá engatado engatou engatou ai, amiga, vai ser que eu tava sozinha peraí, Janka gente, eu tô amando não, não é um namoro não, não é um namoro muito obrigada, Aline pelo Prime muito obrigada você só foi um... eu não quero assumir ninguém também a Luma namora namora com a Alice que lindo eu namoro com a Alice ela terminou comigo ai, o Baron é muito fofo, né? olha que lindo meu Deus olha aqui, olha aqui isso é um Baron? que lindo pera, deixa eu ir pra cá, ó peraí que fofo ai, o meu... eu não tenho a look de big murder não aparece aqui, no caso chato isso ó, pronto gente, aí, melhorou? ele é muito fofo ele é muito bonitinho vai, vai, ter sim mas quem é que te deu a dica pra ir no sex shop? o Baron, ele é grandão nem te conta a pessoa tá na cal, né? ah, não, não tá não ela não tá aqui hoje, não é a Kyuri, é lógico é a Kyuri, é lógico lógico que é a Kyuri ela falou pra eu comprar fantasia de coelhinha de coelhinha a Kyuri, ela tem... é, então, a Kyuri tem um milhão de plug anal ah, você comprou de coelhinho? aham ai... cara, a Kyuri, ela tem uma coleção de plug anal tem tem sim ela me indicou pra comprar você viu, Neirissa? que a Jink tá quase namorando, hein? quem tá quase namorando? a Jinklis ela que tá contando essa história toda que ela foi na foto da minha ai, você tá namorando quem, mulher? manda foto pra ela, Luma quer que eu manguei? eu não sei quem é também manda eu vou mandar foto dele no grupo manda assim, não é o meu estilo, né? mas... chama ele de feio ah, porra, não não, pessoalmente ele é mais bonitinho ele é mais bonito? desculacha o menino, não tá, tá chama ele de feio ele é mais novo ou mais velho? ai, explodi o que? ele é mais novo ou mais velho? mais novo cadê um que você mandou? ele tem caminha de baby eu votei eu votei eu votei não, é que o Mito falou, votei mas era votei você votou em quem? passada, mulher ele tem uns 4 meses, amor legatinho você achou? eu achei, quem que é? quem que é? eu não vou falar também não, né, amiga? os gays é lógico que é branco, gente mas não, manda no zap ele é famoso? ah, tá não sei quem é essa pessoa manda ali no zap você viu o Ryuko, o boy dela? vi deixa eu morrer tudo pra mim, tamoel também tô, meu amor é, é mais um branco, né? caralho, o quadra o quadra da minha, Shaya ai, que delícia meu rockon ai, que delícia é um branco, gente que mentira, gente ele até faz bronzeado obrigada, Mito muito obrigada, mano não pode falar nome, gente não posso mostrar na live também você falou o nome no grupo? ah, deixa eu mandar lá vamos ver se o nome combina com a cara isso aqui é meu porco? é, amiga esse porco é meu? não, é da Jinky esse porco é meu? ah, tá ela se tá precisando de dormir? não sei bronzeou não é mais branco, exato ela de skin, eu adoro gravou essa música ai ai, tinha uma pedra ele é careca? sim, ele é careca menina, que nome que é esse? amiga, é que ele é judeu agora todo mundo sabe quem é afada, mulherada ai, sim, mulher agora todo mundo sabe quem é nossa, ele é gatinho e rico tudo maceta, gente tem que ser assim mesmo, mulher que que foi que você tá rindo? mulher, ele é judeu judeu geralmente é rico, não é? não sei, amigã eu não consigo mais segurar eu não consigo mais segurar a cara eu não tô na panela com ninguém não, mulher não a gente meteu um Gregor e Kathy é o nome desse influencer que você mostrou ai, é mesmo? acredite ou não Gregor e Kathy ai, a Rafaela e a Fik ai, eu sei que é esse cara agora ela tava feliz por mim, tchau ela ficou, ela ficou real ela ficou real o dia que eu desencalhar você vai ser a primeira a saber ai, socorro vou mandar a foto do meu namorado o da Luma é verdade o da Luma é verdade mandei, mandei olha, se não for Luma, eu vou te dar um esmurro não vai te tomar no pulpa, filha da puta mulherzinha é aquele que faz os vídeos do kawaii é o Lucas Bert nossa meu deus, velho se eu aparecesse namorando o Lucas Bert o que vocês falariam? nada, mulher ia falar que seja feliz ai, com Deus tá com Deus ia falar que seja feliz ai, Carlos é sério que é um país muito antissemita? ai, gente, perdão não sabia o quê? não falei por mal, não fala aí que é um país muito antissemita o quê? isso o quê? o judeu é rico o judeu é rico mas por que que você acha que eles são ricos? não sei por aí, todo mundo fala é um estereótipo mentira, ele eu não sabia eu não fazia ideia eu também não eu também não eu também não enfim, gente, obrigada que é uma da história que é essa? ai, eu não sei qual vou fazer essa daqui vou fazer essa daqui é um estereótipo é um estereótipo mas eu nunca eu nunca ouvi falar claro, Liz ui eu nunca ouvi falar disso que judeu é rico nunca ouvi falar sério? ou louco? não não nunca ouvi falar a real eu sou o melhor ninguém nunca me falou isso pelo menos ui ai ai, eu vou morrer eu vou morrer não vou não 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 é que eu achei que a mina ia me explodir ali ai, eu queria matar ela pior que eu também não ouvi falar eu não é mesmo eu nunca ouvi falar meu Deus, essa muralha aqui gente ui ai, mas eu não tenho ai, ai quase fui de lacinho amarelo agora ui ui quase fui de americanas gente as americanas ai ai dor e as americanas, hein pois é, né menina nome dessa música aqui ah, entendi, Luciano entendi vou matar meu ex ai a da pô dele também nossa menina a vida de todo mundo ui 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 menina nossa, o palitinho da gina nossa, o palitinho da gina nossa, vem no luma nossa, vem no luma cara, eu tô quase útil vem luma vem luma claro que não, você tem eu puta que pariu meu deus não, mamãe não tá, né sério eu morro, eu morro caralho, mano eu, mano eu tento salvar a luma de todo jeito ela vai lá e se joga em cima de alguém ah, mas aquele seto sua amiga, ele tava me chamando e foi parte retórica usada quase foi de Markelly Oliveira a Markelly morreu? é, muito diva morreu que? ela morreu, amiga aham nossa, eu mergulhei fazendo lipo, é sério? ela morreu? eu achei que morreu, mulher sim, fazendo lipo a Markelly Oliveira a Markelly Oliveira a Markelly Oliveira mano, sabe por que eu sei que ela não morreu? porque ela não apareceu na Choquei porque ela apareceria na Choquei, mulher porque a Choquei mano, a Choquei posta tudo, de todo mundo a Choquei posta absolutamente tudo não, não acredito eu sigo a Choquei eu sigo a Choquei eu sigo a Choquei eu não quero não apareceu na Choquei e não aconteceu representante a Choquei é logo vi na Choquei ai logo vi na Choquei logo vi na Choquei após jogarem meu Twitter ai mano essa foguezinha dessa parede é uma bosta sim Ai, eu não tenho um mana. Alguém me dá mana? Ai, mana. Ai, mana. Ô, Mito, banha ali quem eu dei time out, fazendo o favor. Eu apertei o botão errado. Ai, ai. Se eu tivesse E, dá penta aqui. É, a Kyuri vê as coisas no TikTok, eu vejo no Shokei. Se acontecer um apocalipse zumbi, a Ryu só acredita que não sei no Shokei. Se não está no Shokei, logo, não é verdade. Aham. E detalhe, e outra coisa, se alguém morre, a galera do meu chat… A Ryuka, você viu que o fulano morreu? É verdade? A Ash vai entrar no Shokei. A Markelly é superfamosa. Vixe. Ela morreu fazendo lipo, cara. Meu Deus. No kawaii, eu acho que ela era, né? Meu Deus, que morte horrível. A mais top de todas, do kawaii. Ela é a mais top do kawaii. O ful, que linda. Eu vou ver depois da partida aqui. Obrigada, a gente tá mandando a vinhos, tá bom? Meu Deus. Só indo pra frente, gente. Seguidor médio da Shokei. Não, eu sou a seguidora grande, alta. É a seguidora mais forte da Shokei. É, uhum. Nada de médio aqui não. Vamos, simbler. Aqui é só grande pra cima. Mas o esquema Arkelly é a nossa diva do kawaii. Eu lembro quando aquele moço colocou na bio do Twitter que ele era a DM da Shokei. Nossa. E ele foi processado. E ele foi processado. Quem? Foi um cara aí, mano. Ele colocou na bio do Twitter dele que ele era a DM da Shokei. Mas eu não sei se ele tava se passando ou era meme. Não, era zoeira. Era zoeira, né? Aí eles processaram. Porque era mentira. Nossa. Essa foi quando o Shokei nem era tão grande nem hoje. Ui, 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 ui. Ai, 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 meu negócio. Ai, 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 ui, novinha, tu me seduz. Ai, ai, ai. Ai, 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 ui. Ai, ai, ui… Gente. Ai… Ai, amiga. Matando o amulho. Menina! Meu Deus! O que foi isso? Nossa, colocaram Costa Gold na playlist, velho. Puta que féril. Eles ganharam isso? Eu acho que sim. Eu já cheguei. Oi, Mu, como você tá? Meu Deus do palito. Oi, Gabi, tá bem? I'm a kill my ass. É tipo, é a mesma coisa que… Tipo, se alguém estivesse passando, dizendo que é uma garota mágica, tá ligado? Que porco é da Link, que porco é da Link. Eu matava a namorada dele também. O que não é meu, mulher. É da Jink? Eu matei meu a Link. A Jink o quê? O porquinho. Você tá me chamando de porca? Tô. E aí? A porca da Jink. O que você vai fazer, me fala? Eu vou te processar. Não, aí não. Processa, processa, processa. Ai, aposto ele em meu peito. Vamo, vamo. Não vou morrer, não vou morrer. Após ele em meu peito. Bora, Ryuka. Bora, Ryuka. Sem medo, sem medo, sem medo. Vai, 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 vai. Não, fuzil. Uso não, mulher. Após ele em meu peito. Você não usa fuzil? Não, não uso. 20k, nossa. Ai, bota. Nossa, você acabou. Meu Deus, usou palito. Deixa ele aparecer de novo, Minto. Só deixa, ele não vai parar. Aaaaaaah! Só ignorar, meu irmão. Achei que banindo ele ia parar, mas ele não vai, não. Vai, Penuma. Penuma! E pro player são esses, velho. Que não matam todo mundo. Ô, chega aqui, chega aqui, manão. Depois dessa eu tô saindo. Ixi, 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 ixi. É, então, ele não vai parar. Deixa aí, quando ele voltar com a outra conta, deixa eu só ignorar. Nossa, não pegou. Não pegaste esse. Aqui na Twitch funciona assim. Eu tento aí, amiga. A gente tem que entender isso. Mulher, de novo, mulher. Ai, eu falei isso. Hein, Lula? Gente, vocês podem, por favor, desviar? Mulher, vem o palitão na cabeça, entendeu? Hein, Odin, que a gente vai ver aquele filme? Oi, vamos. Tudo. Quando você estiver por aqui, amigos. Tudo. Não, Galinho, ele criou outra conta. Galinho? Galinho, tiquilinho. Galinho. Que fofo. É. Ai! É, Loba não tá dando. Misericórdia, menina. 28 assistência, 31. Seria tudo fazer um negocinho aqui, né? É, vou fazer esse negocinho mesmo. Meu Deus, o flash. Vai, Tibbers! Vai, Tibbers! O Tibbers vaporando. Vapora, Tibbers. Morreu. Eu tô tomando só palitada. Quem canta essa música da Que Vai Matar o Ei? A Cisa. A Cisa. Ah, é verdade. Vou botar de novo. Nossa, esse álbum dela é full corna, né? Ela conseguiu ser mais corna, porque não comprou. Pois é. Full corna. Eu aí. Ai, mas... Oi. Caralho, você tá com chifre? Não, que eu saiba não. Eu já, muitos. Então você tá assumindo publicamente o que você tem? Não. É... Seu nome? Pampampi. 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 Que nada. I'm number one. Essa menina ainda vai tomar um sopor na boca, hein? I'm the only one. Me mata, mata. Porque ele lá. Ah, tá. É, galera. Ai, que ódio. Então, rapaziada... Meu Deus. Tá bom, Giovanni. Tá bom. Misericórdia. Nossa, que inferno. Meu Deus, Nidalee, o que que é isso? Meu Deus, Nidalee, o que que é isso? Meu Deus, Nidalee, o que que é isso? Ai. Tô andando esse... Meu Deus, Nidalee, o que que é isso? Oh, meu Deus. A nossa diva, né, tadinha? Você joga de vez em quando, galera. Você foi na terapia, hoje foi tão bom. Live, não. Vai, 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 vai. Chega aí. Não! Tô andando, tô andando, tô andando. O sangue é o vaso. Ó, gente, tem que jogar Mario Party depois. Nossa, o meu trauma. O meu trauma desse jogo. Os gatilhos. Alguém que tem interesse em Mario Tennis? Não precisa do ser. Meu Deus, da palitada. Eu jogo, pô, eu tenho ele. Eu tenho. Obrigada, galera, pelo Prime. Não, mas é o Mario Tennis de GameCube. Então, obrigada pelo seu apoio. Eu quero. Nossa, vamos jogar um dia. Eu posso jogar, mas não é melhor jogar o do Nintendo Switch, já que aí todo mundo tem. Mano, é mais engraçado de GameCube. Tá. Então, obrigada, Numa Glass, pelo seu Prime, pelo seu sub. Subzinho normal, muito obrigada, mano. Sejam bem-vindos. Tem umas coisinhas aqui. Pera aí. Meu Deus, sim. Ai, mano, minha ulti não saiu? Como que minha ulti não saiu? Eu gastei e morri. Caralho. Ai, ai. Meu Deus. Jant, eu... Sabe? Me deixa a besteira, porra. Eu tô matando, essa filha da... Ah, não! Ai, não! Vai rir, o Léo. Ai. Não, é aquele, eu vou ter que adicionar manual. Sim, Léo. Mas o bagulho é fácil de adicionar manual. Nunca... Nem sei o que é Mario Party. Vai ver de Veloso. A ulti foi linda, né? Também. Meu Deus, eles errando tudo comigo parada. Vai, 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 vai. Vai, Luma, vai, Luma. Tô sem ulti, me fico perigoso. Não. Eu tenho cadinho. Estou indo. E a Leandre é perada ou sei lá. Uma caralhada de dano. Pô, protege a Luma que a gente ganha. Tudo. Chance. Meu Deus, eu tô morta. Tá não, pô. Calma. Filha da puta, quase que pega a cachorra desgraçada. Vai vir? Nossa, eu ia tentar guardar o mato. Fulti, tô com o Tintense. Nossa, que era o infinito da sua. Sim. Essa parede é muito chata, mano. De novo essa música, não. Quando vai ter a Semana Mágica, não sei. Sei lá, Hilka, se você quiser startar. Tá, eu vou lá, então. Você vê o que fazer. Pera aí. Uh! Meu Deus, elimina! Gil da Espirra? Nossa, o Gil da Espirra é um divo, né? Ele é mito. Você conhece o Gil da Espirra, Liz? Ai, gente, eu tô indo. Vamos. Vamos, vamos. É que eu não acertei o bagulho. Ui, ui, ui. Ô, quem é a N? Flecha e U, tá lá. Ih, eu caí? Ô, eu caí? Ai, que jogo bom, cara. Vai lá, Liz. Flecha e U, tá lá. Que jogo maravilhoso. A Riot, ela é incrível. Escondem-se para as minhas amigas. Que isso? Só vocês duas caíram. Só vocês duas. Ô, Liz, Flecha e U, tá lá. Mano, a torre aqui em pé, velho. Meu Deus, olha isso. Não dá pra vir aqui. Mano, dá ali, de preferência. Alô, uma preguiça. Mano, velho. Um do pau da bandeira. Boa. Vai dar penta, né, penta, né, penta. Eu fugi, né? Boa, Liz. Lerê, lê. É a Dubai, o chão da Beyoncé. Ele, Madin. Ui! Sua puta. Maceta, é maceta. Ele tá com uma maceta, ele tá com uma maceta. Ai, Gigi. Vem daqui, ó. Vem, tá? Não oficial. É isso. Nossa, eu achei que a gente ia todo mundo cair. Nossa, foi tão linda a hora da teamfight. Foi tudo. Se eu tivesse grávida, meu filho até nasceria de tão linda, foi. Que romântico, amiga. O penta não é o que eu comi no meu Natal. Menina, obrigada pela partida aí, pelas partidas. Muito beijos, muito beijos, muito beijos. Também vou, gente. Obrigada. Ana, amanhã. Oi? Oi, Guilherme. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Espera, todo mundo vai sair? Eu vou. Beijo. A Jink vai? Jink. A Jink saiu? É. Mas é pra eles jogar Vavá, mas sei lá. Então, não tinham vários jogos marcados e tals? Aaaaaaah! Tipo, um tal de phasmofobia e... Oi, Kukulá, Vavá, Vavá. First Class? Tá bom. O Mito não quer jogar Vavá? Cara... Não sei. Não sei. Tá bom, a gente vai jogar joguinhos hoje, Guilherme. Vamos? A gente jogou LOL, a gente vai pro Vavá, né? Vavá! É, vavá, né?